Aqui é soledade Perguntei pra um rapaz ali Aí tem que subir a rodovia ali em cima Pra que a moça dela Tá meio um pouco chacada Aqui ele não falou errado É A gente não vai ter ele Moço, com licença Pra pegar a pessoa lá, essa rodovia é lá pra cima Pra pegar pra São Lourenço A rodovia é lá pra cima Ah, sim Só uma pergunta, o centro da cidade aqui Dessa aqui é ali na frente Ah, sim, obrigado Vou dar uma passada É que a gente tá passeando aqui, a gente é de Roseira Perto da Parecida É que eu tô passeando com a minha mãe A gente é da Parecida do lado de Roseira É dar uma vordinha com a mãe Obrigado, viu Vamos lá, mano Soledade Mais uma cidinha Mais uma cidinha Soledade de Minas Será que aqui que é o centro Pelo jeito, né É, tem igreja aqui Vamos mostrar Vamos mostrar Aqui mesmo Ah, sim Ah, sim Ah, sim E vai embora Ah, sim Ah, beleza Obrigadão, viu Tem outro lugar não entra não Continua reto Ah, sim Aqui é o bairro pra frente Aqui é o bairro pra frente É, um pouquinho a casa Ah, um pouquinho Maior ali É Centro mesmo aqui embaixo Que é a estação ferroviária Ah, sim Acho que eu vou descer ali Falei, obrigadão, viu Eu sou ali de Roseira Do lado da Parecida ali Ah, tá Obrigadão, viu Alô Deixa eu apertar o botão aqui Alô O que é isso? O que é isso? Pagar prejuílios de caldo Já tem Ah Aquilo é nada A estação, hein Abre aqui Legalzinho, né A estação é bonita Ó Aqui é a mão Não, não sei Tem que cuidar pra moça ali, sai Olha aí Acho que é o trabalho de garimbo ainda Não usa uniforme É A estação como é que é bonita? É, duas que tem É? Tem de jeito Um, dois que pula? Um, dois que pula? Vou cortar Pra frente eu acho que não vai ter nada, né? Não sei Vou cortar Quero parar na estação pra ver um circular ali Ah, um riozão, baita rio aqui Do lado que a aviação Coutinho, o ônibus ali Acho que pode parar o carro ali em cima, que aqui não tem saído Acho que eu posso entrar ali sim Só pegar e filmar a estação Bom dia Ah, a cachoeira aqui mesmo, né? Olha, pessoal, a cachoeira aí Ah, vou parar aqui, sinto muito O cara não é muito tarde, só que eu tô vendo a cachoeira Ah, eu quero ir na cachoeira Ah, eu quero ir na cachoeira Aí a mamãe Tamo junto Ah, pessoal, linda a cachoeira Ah, é a estação Não conheci aqui também Conhecendo junto com vocês Soledade de Minas Olha, ó Legal no calor tomar um banho aqui, ó Falou, pessoal, até o próximo vídeo Por A estação Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau